Formalidades, já passamos essa tela aqui. Vamos agora para as infrações e penalidades. Agora é a parte doida do ato concessório do drawback. Atenção especial quanto à prática, possibilidades de erros, emissões e penalidades legais. Na prática, é assim pessoal, quando eu enfatizei bastante sobre o período, ou seja, sobre aquele um ano, que é o prazo que eu tenho para trabalhar o drawback, um ano é a partir da data que eu obtenho o deferimento, ou seja, a partir da data que o Ministério do Desenvolvimento me concedeu o direito de ter o drawback, dentro desse um ano, eu não pago multa, eu não tenho penalização nenhuma quanto aos impostos. Se eu ultrapassar esse um ano e não comprovar a minha exportação, ou seja, não realizar a exportação de fato, eu terei problemas, por quê? Porque eu estarei descumprindo um termo de acordo que eu assinei virtualmente, lá no dia que eu consegui um deferimento do meu ato concessório do drawback, nessa data, o formulário confere a você o direito de ler o termo de responsabilidade do ato concessório. E esse termo de responsabilidade, que cita ali as legislações, inclusive estas que nós mencionamos, dando a obrigação ao importador de que em até um ano ele comprove a exportação, para que assim o procedimento do drawback seja executado. Se isso não ocorreu, ou seja, assim, até um ano ele não comprovou, eu, o invocador, não comprovei a fabricação e a exportação de grupo, eu terei as penalizações da Receita Federal. Quais são elas? Essas penas, multas, sanções, serão as seguintes. Eu terei que recolher todos os impostos que eu deixei de recolher, acrescido às multas e juros. E isso encarece muito no corpo da empresa. Então, a observação daquele cronograma é extremamente importante. Possibilidades de erro, infelizmente, existem. Nós que somos humanos, todos que trabalharam aí estão passíveis de erro. Por isso que, em dois slides atrás, nós mencionamos a questão da organização documental. Quanto mais organizado tiver o processo documental no meu ato concessório do drawback, menores serão as chances de erro, menores serão as chances de equívoco. Tá bom? Então, eu preciso trabalhar a organização documental para ter um procedimento de drawback bem elaborado. As permissões nós acabamos de falar. E eu quero entrar num outro tema aqui agora, porque é assim, há possibilidade de eu estender, e essa parte é muito importante, eu queria que vocês tomassem nota se for possível. Existe a possibilidade de eu compartilhar o meu ato concessório do drawback. Vou pegar o celular de novo aqui para explicar. Se eu produzo esse aparelho de celular aqui para exportação, ou seja, se a minha empresa exporta esse produto, e eu trabalhei com ele, todos os processos aqui de produção que eu importei, eu adquiri matéria-prima no exterior, no regime especial do aumento do drawback, eu posso executar a seguinte situação. Eu, empresa, fabrico esse produto, vendo para uma empresa brasileira, e esta empresa brasileira irá exportar o celular para o exterior, se a vender para o exterior, ou seja, irá realizar a explotação. Notem a seguinte situação. Eu, empresa A, aqui está a empresa A, eu fabrico o celular, então eu importo os enzinhos para fabricar esse celular. importei os produtos pela minha empresa, tá? Dei origem a esse produto, fabriquei o celular. Eu não exporto, eu apenas fabrico e vendo no Brasil. Se eu vender para uma empresa brasileira, agora é outra empresa, note que eu me dei do lado aqui, essa empresa que comprou o meu produto acabado, pode, ela, promover a exportação para o exterior, e ela, então, irá encerrar o ato concessório do drawback. Entenderam essa parte? Vamos voltar à explicação. Eu sou a empresa que importei os produtos, as matérias-primas, os insumos para a fabricação desse celular. Só que eu não exporto, eu vendo para uma comercial importadora e exportadora, que é a empresa B, e esta empresa, ela sim, vende para o exterior, ou seja, ela realiza a exportação. Existe essa possibilidade de eu realizar esse ato concessório compartilhado. Como é que isso funciona na prática? Olha só. A empresa A, empresa I, digamos, abre o ato concessório, faz a importação, realiza a importação, produz o bem, e a empresa B, a empresa 2, aqui no caso, promove a exportação, e ela, a empresa B, a empresa 2, aqui, a exportadora, comprova essa exportação para o Ministério do Desenvolvimento, para a Receita Federal também, e encerra o ato concessório do drawback. Ou seja, eu tive dois CNPJs envolvidos, um da produção e o outro da venda. Esse é chamado drawback compartilhado. Existe a possibilidade de eu trabalhar essa forma. Eu não preciso comprovar a exportação desde que eu venda para uma empresa do Brasil, e esta empresa do Brasil comprove a exportação. Aí sim, eu terei a finalização do meu processo de drawback e o encerramento do meu ato concessório. ok? Ok? Ok?